O que acontece quando saímos do nosso mundo? Será que os mobs ficam parados? Hoje eu vou encontrar e explorar a base secreta dos mobs do Minecraft E ver o que eles fazem quando eu não estou no meu mundo E tudo isso vai ser possível por causa desse dispositivo Toda vez que eu acionar ele, uma mensagem dizendo que o Hurt que saiu do mundo vai aparecer Tô observando essa ovelha e ela deve tá bem confusa Porque apareceu uma mensagem que eu saí do meu mundo Só que bom, ela tá me vendo, então eu acho que ela não vai fazer nada suspeito Mas eu tô vendo bem ali na minha frente que tem um porquinho Tá, eu vou com toda a calma do mundo Eu preciso achar um local pra tá me escondendo e vai ser aqui Vai, vamos lá, vamos lá que ele tá olhando pro outro lado, tá, me escondi Tá, eu tô bem atrás da árvore, o que será que aquele porquinho vai fazer? Cara, ele tá olhando de um lado pro outro muito desconfiado Ih, será que ele me viu? Eu acho que não, ele tá olhando muito pra cá, velho Não, ele não me viu, ele não me viu Tá, eu tô observando esse porco e nada tá acontecendo Ô, calma aí, vocês viram isso? Ele tirou o laço É uma coisa que eu não tô entendendo pra onde que ele tá indo Ele tá perto ali da árvore Cara, mas por que que ele tá olhando muito essa árvore? Ô, que isso? Ele tá entrando dentro da árvore Ah, isso daqui foi muito, mas muito suspeito Não é por isso que a partir de agora a gente vai tá investigando Cara, será que é uma boa eu tá entrando dentro dessa árvore? Será que isso daqui é uma espécie de árvore mágica? Ô, ele tava aqui agora há pouco com aquela corda aí E vocês viram que ele removeu e pegou Tá, foi nessa árvore que eu vi ele atravessando Ele tava bem, é... Ô, calma aí, que? Cara, que isso? É nada Tem um local que tá muito escuro Calma aí, ficou claro do nada? Gente, alguém pode me explicar que lugar é esse? Que maluquice! Ah, tá pra reparar que a gente tem ali uns blocos diferentes Que eu nunca vi dentro do Minecraft Também tem bastante cenouras plantadas Ué, calma aí, eu tô escutando um barulho um pouco diferente Mano, o que que é aquilo ali? É que é uma espécie de porco mutante? Será que ele por... Ih, ele tá me vendo, ele tá me vendo, ele tá me vendo Se esconde Mano, que lugar maluco é esse? Eu tô vendo que tem um barril aqui na minha frente Então, deixa eu ver Nossa, tem muita cenoura dourada Ah, também tem um bumerangue E também uma espada de madeira E calma aí, agora ele tá pegando fogo Ah, aparentemente isso daqui são lavas E tá aquele porquinho ali cheio de ouro Então já que eu tenho um bumerangue Então toma aí Oh, beleza Tá, um porco mutante já foi Agora só falta esse porquinho aqui Ah, ele tá todo doido girando ali, ó Sai pra lá, rapaz Ele achou mesmo porque eu não tava olhando, né? Agora eu tenho que tomar todo cuidado Pra ver se não tem mais nenhum mob aqui dentro Ou armadilhas Gente, olha só esse local Será que esse porco era o Midas? Porque tá lotado de ouro Ah, bora dar uma olhadinha nesse baú E mano, que isso? Tem muita barra de ouro Também tem blocos de ouro Mas o mais importante de tudo É ter maçãs encantadas Não, sério, de verdade Isso daqui é perfeito, véi É muito louco Uou, uou, uou O que que eu tô acontecendo? Ah, eu acho melhor eu tô saindo daqui Olha só o tamanho da explosão Vai, 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 vai Sai daqui, sai daqui Que o negócio tá começando a ficar mais explosivo ainda Agora sim, tô caindo fora O segredo do porco foi ter bastante ouro escondido Andando por aqui, eu já tô observando uma vila gigantesca Cara, por que não tá observando os villagers, não é mesmo? Inclusive, já tô vendo dois bem ali na frente O que que eles tão falando, hein? Eu tô muito curioso pra saber, véi Eles tão ali faz um bom tempo Mas então eu vou clicar no meu dispositivo E a mensagem que eu saí do mundo apareceu Ah, então agora eu tenho que ficar muito de olho Observando tudo que tem Só que como eu falei, mano Olha o tamanho dessa vila Cara, esses dois villagers que tem aqui Eles não se movimentaram em nenhum momento Ai, gente, se mexe aí, mano Eu quero ver se vocês vão fazer alguma coisa de... Opa, opa, calma aí Mas eles já tão se movimentando Cara, será que a gente vai descobrir algum segredo de algum village? Mano, calma aí O que que é aquilo? A impressão minha tem um village que não é dessa vila Eu tenho quase certeza que eu vi ele por aqui Mano, olha ele Ele tá muito suspeito Não, não, não Ele não pode tá me vendo Ele não pode tá me vendo Ai, velho, ele tá louco aqui na minha frente, mano Calma aí Ah, beleza, ele entrou naquela casa Então é um bom momento da gente mudar de esconderijo Agora observando ele pela janela Ele tá muito diferente dos outros villagers Ih, ele saiu Agora eu preciso saber onde que ele tá indo Porque, mano, ele saiu correndo, velho Ué, calma aí Uma casa do ferreiro? Ah, isso daqui realmente é muito suspeito Ué, calma aí, gente Que ele entrou Ah, mas é agora que eu pego esse village Ai, ai, ai Não, não, não Que isso? Que isso, cara? Onde que eu tô? Mas que lugar é esse? Tem uma base secreta Embaixo da casa de ferreiro Isso daqui tá parecendo uma fortaleza É uma impressão minha Nossa, velho Mas aqui tem muito arongole Ai, ai, não Um guarda, um guarda, um guarda Será que ele me viu? Ah, eu acho bom eu dar uma volta Eu quero descobrir o que tem aqui dentro Mas tem mais dois guardas ali Ah, não Ele já me viu Ah, então sai Se vocês querem batalhar, a gente vai O que vocês estão escondendo aqui embaixo? São uns villagers muito diferentes Ué, eu consegui até uma armadura Não, não, não Sai pra lá, sai pra lá Mas esse village aqui até se defende Uma espada de ferro já vai me ajudar muito Aí, boa Escudo e mais uma espada O problema é que até os arongoles estão bravos comigo Eu já vou comer minha maçã dourada E vou tá batalhando com eles Ah, pode vir Pode vir todo mundo Oh, não vai dar não Não vai dar não, gente Eu só vou tá invadindo aqui E subindo uma escada Ah, tem horror ali em cima Beleza, tem mais guardas aqui Será que ele me viu? Aparentemente não Mas só o arongole Ah, o que é isso? Eu tô vendo, acho que parece ser um mago Ah, essa é pra lá Pra lá, arongole Se você tá bravo desse jeito É porque alguma coisa vocês estão escondendo aqui embaixo Mas eu, Hush, tô aqui pra investigar Tá, gente, o negócio é o seguinte Sai pra lá, sai pra lá todo mundo Ué, o que vocês estão tentando proteger esse baú aí? Sai, sai, sai A partir de agora a gente vai descobrir qual o segredo dos villagers Cara, tem muita esmeralda Mas o que que é isso? Daqui é uma picareta feita de esmeralda? E não é só isso Porque a gente consegue tá encontrando também armaduras Cara, isso é muito bizarro Então o segredo dos villagers aqui embaixo São armaduras que são impossíveis de ser feitas dentro do Minecraft Como, por exemplo, armaduras de esmeralda e também essa picareta Ah, não, ah, não, ah, não, ah, não Os guardas tão vindo Eu tenho que sair daqui o mais rápido possível Quero nem saber Eu vou sair aqui por baixo mesmo Tá, fala pra mim que vai ter alguma caverna Longe, tô aqui Vai, mano Uh, uh, achei Tá, beleza, beleza, beleza Já fecha aqui e eu tô longe desses guardas Ah, falou, então tá indo embora Bem ali na frente tem uma colmeia E é claro que eu já vou usar o meu dispositivo Tem a mensagem ali que eu saí do mundo E vamos estar observando algumas abelhas Assim, eu não sei o que que uma abelha pode ter de suspeito Mas é bom a gente dar uma olhada, né Uh, calma aí, já tem algumas abelhas ali Ah, o bom é ficar observando Ah, daqui eu não tô enxergando nada Deixa eu ver, eu tenho que tomar cuidado Aparentemente elas estão ali em cima das flores Esvazendo coisas de abelhas normais Ah, algumas delas estão indo até a colmeia Ah, tem uma que tá indo sozinha Só que ela tá já um pouco diferente Ué, calma aí, vocês viram? Mano, não é possível Droppou alguma coisa ali Bom, aparentemente é um item que tá brilhando Deixa eu já pegar rápido isso daqui Que que é isso? Ah, voltar pro meu lugar escondido E pelo que eu tô vendo Parece uma enderpeel encantada O nome dela é chave da colmeia Bom, então calma aí Eu vou conseguir entrar dentro da colmeia? Ah, então calma aí Se eu mirar aqui na colmeia certinho E tacar esse enderpeel Eu simplesmente vou parar lá dentro Ah, será que funcionou? Uou, uou, uou Calma aí Cara, eu realmente tô dentro da colmeia Tem muita abelha, cara Cara, tem muita abelha aqui dentro Ah, só que é claro Que se eu sair aqui pra fora Eu tenho certeza que elas vão estranhar Mas eu tenho que tá preparado pra essa batalha Com meu escudo E maçãs encantadas A batalha vai começar Uou, 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 uou Calma, 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 calma Ai, veio muita abelha Ai, não, eu caí no meu Nossa Olha, o que que eu faço? O que que eu faço? O que que eu faço? Ah, eu preciso saber o que que elas estão escondendo aqui Calma aí Eu já tô observando um baú Tá, então é o seguinte Eu vou sair correndo Pra ver onde que tá esse baú Será que tá aqui dentro do meu? Ah, tá aqui, tá aqui Beleza, beleza, beleza Entrei Mano, tem muita coisa Tá, tem muita coisa de meu Que eu vou sair pegando E agora eu preciso chegar até o topo Pra tá escapando, o problema é chegar até lá em cima Calma aí, ali tem uma saída Então vai, então vai, então vai, tô caindo fora, falo pra vocês Nossa, essa daqui foi por pouco, hein Quantos itens que tão ali, é claro, tudo feito de mel Mas o que mais me chamou a atenção foi Essa maçã diferente, ela é uma maçã Feita com mel, então esse é o item Escondido dentro de uma colmeia Cara, eu tô muito curioso pra comer e É, não me deu nada De diferente, a não ser essa resistência Bom, eu tô aqui no deserto pra tá explorando um pouco mais Já acionei o dispositivo E, bom, os mobs que eu sei que tem por aqui São os Ubi Mumi Que, bom, só aparece de noite e também Coelhos, será que o coelho tem algum Segredo, tipo uma toca do coelho escondida Ah, eu vou ficar observando eles bem aqui De longe pra ver se eu, ué, calma aí Gente, cês tão vendo esse Creeper aqui Como que é isso, ele tá muito longe E por que que tem esse Creeper? Realmente Não é normal, eu preciso tá chegando Um pouco mais perto pra dar uma observada O mais estranho de tudo é que aparentemente ele não Tá se movendo, vai dar pra eu chegar muito Perto, esse daqui é o único cacto que tem Próximo, tá? Ah, ele parece que tá olhando pra todos Os lados meio desconfiado Pra chegar perto dele, eu vou de cacto em cacto Vou observar se ele não tá me vendo E tá, aqui já tem uma visão melhor Ué, mas calma aí, cadê ele? Não, 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 aquele Creeper sumiu Gente, como assim? Coelho, foi você? Ah, gente, ele tava literalmente aqui do lado Desse cacto Mas, mano, não é possível Como que ele sumiu tão rápido? A não ser que tenha alguma coisa nesse cacto Mano, não é possível, calma aí Isso daqui é um cacto falso Ué, onde que eu vim? Que lugar é esse? Ih, olha o Creeper Creeper, se você quiser batalhar, eu tenho uma espada e um sonho Ah, então vem aqui que eu vou batalhar com você Ué, calma aí Ele tá preso dentro de uma cápsula? Ha, fica aí então, bobão Eu tô curioso pra saber o que são essas partículas Cara, tem um líquido parecido XP Tem outro aqui que aparentemente é slime E esse líquido vermelho que parece ser muito perigoso Isso daqui tá parecendo um laboratório Mas sem nenhum cientista Ué, calma aí, tem alguma coisa ali no fundo? Deixa eu ver qual é que é Ah, tem uma placa escrito Não aperte o botão Gente, eu não sei vocês Mas quando tem alguma coisa falando pra eu não apertar Aí que eu aperto E adivinha, não acontece nada Uh, o que é isso? Eu acabei de acionar novamente meu dispositivo E eu não sei o porquê Mas eu tô muito desconfiado daquela ovelha Eu não sei, ela tá bem observatória Se liga só Ela olha de um lado pro outro Parece que ela quer ir pra algum lugar Mas que ninguém saiba pra onde que ela tá indo Como aí? Ela tá indo falar com lobos? Cara, lobo normalmente não detona toda a ovelha Caraca, vê, o que que ela tá fazendo ali, mano? Tem muito lobo Essa ovelha realmente tá ficando maluca Pelo que eu tô percebendo Essa ovelha tá dando lãs pretas para os lobos? E ela tá recebendo esmeralda por isso? Oh, calma aí Onde que ela tá indo? Pessoal, a ovelha acabou de entrar dentro daquele mato Eu só quero entender por que que ela tava negociando coisas ali com o lobo Isso realmente não é normal Eu não sei o que que tem aqui dentro Mas eu já quero dar uma explorada Chegando aqui embaixo Oh, ela tá aqui Mas que lugar é esse? Cara, dá pra gente perceber que tem sangue aqui no chão E por que que tem um monte de ovelha preta aqui presa? Porque sabia que essa ovelha aqui tá fazendo alguma coisa errada Que eu não faço ideia Gente, pode ficar tranquilo que o seu salvador chegou É o Hurtão Tá maluco? Que parada é essa? Vai, meus filhotinhos Pode ficar tranquilo Tá, deixa eu dar uma olhada aqui nesses baús Que isso? Tem um pack de esmeralda Nossa, tem um monte de esmeralda aqui dentro O que é isso? Ah, e nesses outros baús tem muita lã preta Pelo que eu entendi Aquela ovelha tava trocando lãs pretas Que são dessas amiguinhas aqui Em troca de esmeralda Essa é a coisa mais maluca que eu acabei de ver E eu fiquei tanto tempo lá embaixo Que acabou de anoitecer Quando tá de noite, novos mobs aparecem Eu já tô dentro de uma floresta Até porque aqui é muito suspeito Além de ficar muito diferente de noite Pode ser que tenha muita base secreta aqui de algum mob Então por isso que eu já tive aqui meu dispositivo Na impressão minha eu tenho um Enderman ali paradaço Como o Enderman é muito esperto Ele consegue sentir a nossa presença Isso é claro se eu olhar no olho dele, né? Eu só vou ficar aqui, ó, de cantinho Observando pra ver se ele vai fazer alguma coisa ou não Ué, calma aí É, ele sumiu do nada? Mano, isso daqui não faz sentido nenhum Tipo, ele tava bem aqui na nossa frente E ele só olhou de um lado pro outro e sumiu Uou, calma aí Eu tô aonde? Eu tô aonde? Gente, por que que eu tô no The End? E tá lotado de Enderman aqui Tá, Enderman é aquela coisa Mas como eu falei, é só não olhar no olho dele Que, bom, ele não vai tá lutando contra você Se eu tô no The End Então isso quer dizer que eu tenho que derrotar o dragão Só que eu tô observando uma coisa muito diferente Até porque não existe dragão Mas e sim Algumas estruturas que eu nunca vi na minha vida Cara, isso daqui realmente é um lugar secreto Mano, tem uma casa de Enderman ali Tem uma outra casa ali também E tem um ovo do dragão Mano, qual o sentido de ter um ovo do dragão? Ai, 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 que é isso? Mano, do nada tinha um monte de Enderman atrás de mim Gente, quer saber? Isso daqui já tá muito perigoso Tá vendo esse vídeo que tá aparecendo agora pra você? É o YouTube que tá recomendando Então ele é muito bom SM, confia Não sou eu que tô falando É o YouTube Clica aí, vai